Alô YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, é nóis, valeu! Faça parte do clube de membros a partir de R$4,99 por mês, emotes exclusivos e um conteúdo feito sob medida pra você. Salve, salve rapaziada do YouTube! Espero que vocês tenham gostado daquele primeiro vídeo da Ningguang. A gente começou falando um pouco sobre como ela funciona, as coisas básicas do boneco. Nesse vídeo a gente vai tirar algumas dúvidas também muito relacionadas a artefatos, como que funciona, como é que funcionam alguns gameplays, algumas mecânicas. A gente já mostrou aquela mecânica do portão ficar quebrando e você diminuir o cooldown pra 6 segundos se você tiver a C2. E a gente vai mostrar mais algumas coisas e tirar algumas dúvidas. Então, senta aí, relaxa, pega a pipoca e vem com a gente. Uma das primeiras dúvidas que muita gente tem... Quando você pega só os números em si, se você tivesse um ping zero e as animações do normal e do carregado fossem as mesmas, o melhor, o perfeito seria você dar um ataque normal e um carregado. Ataque normal e um carregado. Por quê? Porque você iria abusar do dano normal, do dano da Jade e do carregado, em vez de você ter dano 2 normal, 1 carregado, 3 normal e 1 carregado. Você iria ficar dano normal, carregado sem parar e seu DPS seria muito maior pela questão dos multiplicadores. Mas não é assim que funciona, né? Porque tem a questão do ping e tem a questão das animações ser diferente. Quando você dá um carregado, você vê que o seu boneco demora mais para dar um ataque do que um ataque normal. Principalmente se você usa a mecânica que muita gente conhece, que é de você ficar segurando o W, apertando o W e ficar cancelando a animação. Você faz com que ela não dê a giradinha, que é uma animação que demora bastante. Então, você vai ficar dando ataque normal mais rápido e só no final você dá o ataque carregado. Sem contar que se você tem a C1, por você dar mais ataque normal, você vai dar mais splash no mob, não é? Você vai dar o AOE e vai dar mais dano. Então, só para mostrar para vocês aqui. Eu acho que essa aqui é a primeira curiosidade que muita gente tem, ó. Quando ela dá um ataque normal e dá essa giradinha, ela perde muito tempo na hora da animação que você quer fazer isso várias vezes, ó. Mas só para vocês entenderem, ela dá um ataque normal, vem o Anjad. Nesse combo aqui tem outro problema, tem dois problemas. Quando você está muito perto do boneco, você não consegue dar tempo de você usar a passiva dela, que não consome estamina. Então, você acaba dando o carregado e usa a estamina que você tem, não fazendo uso da passiva. Isso também é muito afetado pelo ping. Então, eu sei que muita gente fala, ó, que eu fiz várias vezes para vocês verem, um normal e um carregado. Um normal e um carregado. Mas não vale a pena. Você vai dar menos dano em área, vai ter a questão do ping. Vai ter a questão de se você estiver perto do boneco, algumas vezes você vai dar o carregado. E sem contar a animação do carregado, que se você for ver, ó, demora mais por causa de toda a animação que ela está energizando depois que sai o hit. Essa é a primeira dúvida. O segundo, dois normal e um carregado. Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Um, dois, ó. Nessa giradinha aqui, ela já perde muito tempo. Não é o ideal. E na hora do carregado, você vê que a animação é maior. Qual o ideal? É fazer exatamente como eu acabei de mostrar aqui, ó. Eu sempre fiz dos dois jeitos para você ver, ó. Normal, uma girada. Aqui eu demorei de propósito só para vocês verem a animação do carregado. Mas aqui é o melhor compro é ela. Você cancela a animação, você fica fazendo com que ela dê, tipo, um passinho segurando o W. E ela não vai girar. E você vai dar o normal e combar. Saiu ali os dois. Tanto fazendo o uso do cancelamento quanto não. Aqui eu vou fazer também. Aqui, no caso, já vão ser três. O ideal é nunca girar, ó. Um, dois, três, né? Girou. Girou não, é. Cadê? Ultou, né? Vamos ver aqui de novo. A primeira é girando. Um, dois, três. Ó, nenhuma girou. Tudo bem. Vai. Um, dois, três. Nenhuma girou. Carregado. Essa aqui é o ideal, né? A primeira precisa girar. Um, dois, três. Aí vamos mostrar agora como é, como ter um pouquinho mais. Você viu, ó. Ela gira, ó. E a animação sai muito. Não sai muito, né? Você ganha algumas. Você é otimizado. É importante você conhecer essa mecânica, né? De cancelar, de meio que cancelar. Você não cancela, mas você não dá a girada. E você consegue fazer os comas errar. Para quem joga no mobile, para quem joga com ping, é muito difícil fazer isso. Não vai matar o boneco se você não fizer isso. Você vai ganhar, né? Para quem faz isso. A galera sempre tenta mostrar o otimizado para você ter noção. Mas não vai matar o boneco. Em relação ao playstyle, eu joguei bastante. Prefiro muito mais. Dar um, dois, três carregado. Um, dois, três carregado. Você não sofre nada de problema de questão de ping. Você não sofre nada de problema também de ter que ficar cancelando, né? Obviamente, se você cancelar, você vai dar mais dano ainda. E você também tem que levar em consideração o tempo do carregado. E a animação é maior do que o normal. Então era só, eu botei logo aqui a primeira dúvida que muita gente tem. Essa, já falei, a comparação apenas dos números aqui. Que é o que muita gente faz para justificar. Muita gente, ah, o normal mais o carregado dá mais dano. Muita gente usa apenas os números para justificar. Mas você não pode levar em consideração só os números. Já que eles têm relação com o tempo que você solta a skill, com o ping do boneco. E com a passiva, quando você vai perder a stamina ou não. Então, botei aqui. Por que é importante isso? Para a gente saber como que a gente vai fazer as comparações dos sets e as comparações das armas. É importante a gente entender quais os multiplicadores que a gente vai fazer toda a questão de cálculo. Aí tem outra observação aqui muito importante. O dano que aparece do ataque normal no multiplicador da skill, se você for lá no jogo, ele fala. No ataque normal dá 44%, por exemplo. Não lembro de cabeça. Aquele dano basicamente é multiplicado por 2. Por causa que são duas fontes de dano que saem. E muita gente nem sabe disso. Vou mostrar aqui para vocês. Esse dano pode acontecer com que um crit e outro não. Vamos ver se eu mostro aqui. Então, esse dano pode critar normal. Você vê aqui. São duas fontes de dano no ataque normal. Um critou e outro não. Então, pode acontecer isso aqui. É só para mostrar para vocês. Para a gente também entender como que a gente vai fazer o cálculo dos sets. E como que a gente vai ver o que é mais otimizado ou não. Eu sempre mostro para vocês. Eu sempre faço o teste em jogo. Para ver se todas as fórmulas estão batendo. Que é para eu apenas não dizer que é esse multiplicador e vocês acreditarem em 100%. Aqui eu pego um mob 86. Eu venho aqui no meu personagem. Botei aqui 86. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Boto todas as fontes de dano. Vamos lá. Bati no boneco. 2.100. 2.100 e 849. 2.100 e 849. Está aqui critando e não critando. Tem a margem de erro de 1% que a gente sempre aceita. Bateu então. Aqui eu dou um carregado para ver quanto que vai sair. 13.058. 13.052. Bateu. A Jade ali procurou 3.720. 3.717. Bateu também o dano da Jade. E por final aqui o E né. 7.430. Não sei se vocês viram. 7.426. Bateu também. E na Ultimate o dano da gema. Cada gema. Aqui foi o dano do livro. 7.338. 7.334 critando. Deixa eu ver se não critou. 2.969. 2.967. Então todos os danos estão batendo. As fórmulas estão batendo né. Botei todos meus artefatos. Botei tudo. Agora vamos para a questão dos sets. Que é muita gente tem dúvida. Eu botei aqui todas as fontes de dano. Botei o multiplicador vezes 2 do ataque normal. Por causa que eu já expliquei para vocês. Proca 2 e 1. Botei a Jade né. O dano da Jade. A gente vai falar um pouco mais sobre o dano da Jade. O que é que escala ou não. Muita gente tem dúvida se esse dano da Jade escala com esse meteoro invertido. A gente fez esse teste também. Tem um dano do carregado. Aí a gente montou aqui o dano total do combo né. Que você vai dar 3 ataques carregados. 3 normal mais 1 ataque carregado. Aqui é só carregado C6. Só o nome que ficou faltando. Por quê? Porque o carregado quando está com a C6. Ele vem e multiplica por 7 o dano da Jade. Então o dano do E. O dano da Ultimate. Aqui é o dano equivalente a uma Jade. Aqui é o dano da Ultimate sem ter o portão. E aqui o dano da Ultimate com o portão. Então eu coloquei todas essas fontes de dano. A gente vê o tanto de fontes de dano que ela tem. Tem um dano normal. Tem um dano da Jade. Tem um dano carregado. Tem um dano do E. E tem um dano da Ultimate. São 5 fontes de dano. Então a gente vai tentar maximizar ao máximo. Todas essas fontes de dano. E ver o que é que realmente vale a pena. A primeira coisa antes da gente fazer isso aqui. É ver a questão do carregado né. Eu fiz essa do carregado não. Do Meteoro Investido. Eu tinha um pouco de dúvida. Se a Jade ganhava os 40% ou não. Do Meteoro Investido né. Porque a gente precisava saber disso. Para fazer os cálculos. E eu creio que é dúvida de muita gente. Apliquei fogo no bicho. Lembrando que o Meteoro Investido você precisa estar de shield ó. Peguei o shield. Fui lá e com o base. Saiu. Aqui é o dano normal né. Do ataque. Vamos só mostrar para vocês na tabela. Botei aqui como completo. Vocês vêm aqui ó. Quanto foi que saiu? 8, 7, 9. 2.228. Bateu o ataque normal. E eu dei um carregado. O carregado 3.857 bateu também. E o da Jade ali cadê? 15.558. Então o dano da Jade aqui. Ela escalou. 5. Com o Meteoro Investido. Muita gente tem essa dúvida. Né. Se esse dano que saia ia escalar ou não. E a gente foi para os cálculos. Nos cálculos aqui. Os três principais sets. Pedra Arcaica com o Gladiador. É. Meteoro Invertido. E o Pedra Arcaica com o 2 Ritual. O que é que a gente vai comparar né. As principais fontes de dano. O E. Ultimate com a Jade né. Basicamente que é o que todo mundo faz. O combo do 3 Auto Ataque mais o carregado. O C6 para quem tiver. O E. E a Ultimate. Então são essas quatro principais. Que a gente vai balancear e ver o que é que é melhor. Se a gente for ver em relação ao combo normal. Boneco. 3 dano. 3 Auto Ataque. Aqui o carregado. Tá aqui ó. O Meteoro Invertido. Obviamente ele vai ficar na frente. Não é uma quantidade de dano. Enquanto o Gladiador com o Pedra Arcaica. Vai dar 42 mil. O Meteoro Invertido vai dar 44. Não é muita coisa. Não chega nem a 10% de dano. E o de Ritual aí sim. Ele já fica bastante atrás. Judite. Por que que isso acontece? Por que que o Gladiador. Já tem algum impacto aqui. Sendo que um dá 15%. O outro dá 40%. E aqui só tem a diferença dos 18% a mais. De ataque por cento. É exatamente por aquele problema que a gente falou. Que ela tem uma desvantagem. Que ela tem um ataque básico baixo. Então ela tem multiplicadores muito altos. Não tão altos assim. Mas tem multiplicador ok de skill. E esses multiplicadores de carregado. Que é o multiplicador de Ultimate. Da Jade. Do Elk. O que seja. Esse multiplicador já é considerado. Até alto. Ela tem um multiplicador de bônus de reação alto. Por que? Porque ela ganha bônus na ascensão. E ela também ganha um bônus da própria Jade. Quando está passando. Então você consegue. Só daí tirar mais o Kali. Você vai tirar o que? Em torno de. Você vai ganhar 46,6 do Kali. Você vai ganhar 24. 24 da ascensão. E vai ganhar mais 12 da Jade. E dependendo da arma. Se for arma mais uma das mais otimizadas para ela. Você vai ganhar até mais 32. Então ela já atira muito disso. E você precisa botar o ataque por cento. Para balancear. Porque a fórmula é multiplicativa. Então você tem essa vantagem. Na questão do meteoro invertido. Tem a questão também. Que esse dano vai ser um pouco maior. Por causa que é um dano em área. Ela vai dar 3 alto ataque. Por causa da C1. Esse dano vai ser um pouco maior também. Mas não tem como a gente calcular isso. Porque a gente teria que fazer com vários mobs. E o ideal é só ter a noção de quanto o porcento aumenta. Então está aqui o combo normal. Está aqui o combo da C6 também. Você dando um sacanagem C6. Quais 7 Jade que você ganha. O E. A gente já é outra questão. Que a gente que eu falei para vocês. Você lembra para vocês que eu falei que o E era considerável. Você dando um E de 20k de dano. É muito forte. Aí aqui sim. Olha o E. É o que o gladiador ganha para o meteoro invertido. É quase 2.200 ali de diferença. Dá mais de 10%. No E que você vai ganhar. Sem contar que o E você vai ficar atacando a cada 6 segundos também. Para o ritual não é tão grande assim. Por causa que ele tem um efeito aqui do pedra arcaica. Aí tem a ultimate. A ultimate obviamente. Esse aqui vai ser o que vai dar mais dano. O meteoro invertido na ultimate vai ficar bem para trás mesmo. Aqui você vê que é questão de mais de 10k de dano em uma ultimate. O pedra arcaica com o gladiador não tem muita diferença. Ou seja. O melhor 7 de ultimate. O pedra arcaica não tem diferença quase nenhuma. O melhor 7 de ataque normal carregado. O pedra arcaica também quase não tem diferença. E não é. Ele é o que ganha de todo mundo. Então eu prefiro muito mais esse. Por ser muito mais consistente. Como eu falei. São várias fontes de dano. Então na média ali. Se você pegar a média apoderada das skills. Do tempo da skill. Ele vai ser o mais eficaz. Na minha opinião aqui. Vocês estão vendo os números. Tem gente que vai preferir jogar com carregado. Tem a questão do carregado também. Você sempre precisar de estar de shield. Então cada segundo que você não está de shield. Você não otimiza o seu dano. Não é contabilizado os efeitos do 40%. Então você também tem que levar em consideração. Se você tem algum personagem. Que consiga fazer tudo isso. O do pedra arcaica e dois ritual. Eu botei aqui por forma de cálculo. Mas eu não acho. Não acho muita vantagem em você fazer isso. Você está considerando basicamente só ultimate. Você vai perder no ataque normal. Vai perder no E também. E aqui os números. Muita gente tem dúvida de qual set fazer. Esse aqui é o set que eu uso no meu boneco. É o set que eu uso mais otimizado. Aqui os números. Ele é o que dá mais dano no E. Não fica nem... Olha isso. Nem sei lá. Isso aqui é menos de 5%. Menos de 5% na ultimate. Em relação ao melhor com o set de ultimate. E ele fica menos de... Não é nem 5% também. Menos de 5% no carregado. E vai ter o melhor E. Como eu falei. Aqui é de boa também de você farmar. Por causa que você vai farmando ali até o 45. Dois gladiador. Então basicamente esses dois sets aqui. Você só vai farmar no 45. Enquanto esse set aqui você já vai vir farmando algumas peças do gladiador. Nos boys que você for acendendo. E você só vai farmar duas peças desse aqui. Ah Judite. Eu não posso jogar com esses dois sets. Você até pode jogar. Se você tiver substatos muito bons. Talvez seja até melhor do que dois substatos. Do que duas peças desse aqui. Com os substatos flupados. Talvez você tenha 4 metórias invertidas. Que ele tenha substatos muito, muito bons. Critical damage. Critical chance. Ataque flat. Ataque por cento. E você não tem esse set. E você usar esse set vai ser melhor. Então você tem que analisar o que é melhor pra você. Se você tiver todos os substatos. Que fossem iguais e perfeitos. Eu com certeza escolheria esse primeiro aqui. Pra utilizar como set. Eu acho que essas são as maiores dúvidas. Que o pessoal tem. Vou no próximo vídeo. Mostrar pra vocês as armas do boneco. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei. Não tem como eu mostrar gameplay disso aqui. E é mais eu mostrando os vídeos. Como é que funciona. Mostrar pra vocês a questão das tabelas. Mostrar pra vocês algumas dúvidas. Que eu botei aqui em observações. O dano que aparece no ataque normal. É multiplicado por 2. Por conta de serem 2 fontes de dano. Pode acontecer de um critar ou não. O dano da jada. O dano da jada escala com multiplicadores de ataques. Que é o que a gente acabou de testar. Do meteoro invertido. Então deu muito trabalho esse vídeo. Como sempre né. Esses vídeos de mais theorycraft. Dá muito trabalho. Porque a gente tem que testar tudo. Não apenas trazer número pra vocês. Tem que mostrar também. Muito obrigado por todo apoio e carinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha atendido as expectativas. De tanto tempo que o pessoal tá esperando por esse vídeo da chefona. Vejo vocês no próximo guia de armas. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.